Se eu fosse um passarinho, eu queria voar no espaço E pousar devagarinho, nas voltinhas dos seus braços Queria sentir meus carinhos, pra aliviar a dor do que faço Queria te dar um beijinho, e depois um forte abraço Depois que você partiu, minha vida é sofrer Me escreva sem demora, estou louco pra saber O local que você mora, também quero te escrever Marcando qualquer perora, um encontro com você Tu partiu e me deixou numa negra ansiedade Sofrendo tanta barbura, e chorando de saudade Meu coração não resiste, pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe, a tal infelicidade É um gritado muito certo, quem ama nunca esquece Em mim seu amor distante, chora, suspira e padece Coração sofre bastante, saudade no peito cresce E se você tem outro amor, seja franca e me esclarece E se você tem outro amor, seja franca e me esclarece Se você tem outro amor, seja franca E se você tem outro amor, seja franca e me gente